Olá Camila, estamos aqui reunidos para gravar esse vídeo para você e dizer que te amamos, dizer que vamos sentir muito a tua falta, que pena que é assim, só quando a gente perde é algo que a gente passa a dar o valor merecido para isso, então nós queremos aqui dizer que nós te amamos, que já estamos realmente com saudade, mas sabemos que é a obra do Senhor na tua vida, sabemos que é as promessas de Deus na sua vida, por isso nós queremos nos alegrar e juntos dizer vai nessa tua força, vai nessa tua elasticidade, vai nessas tuas danças e conquista a Austrália para o Senhor, vai lá ensinar, não só receber. Camila, você é muito especial, que Deus abençoe muito a tua vida lá na Austrália e que você possa fazer a diferença lá e que você não só vá lá para buscar mais o conhecimento da dança, mas muito mais a presença de Deus. Deus abençoe você Camila, nós te amamos muito. Abraço Camila! Até a próxima Camila, tchau tchau! Tchau! Camila, você é uma pessoa muito especial para mim, você sempre me ajudou nas coisas que eu precisei e você não vai estar aqui do meu lado quando você ir para a Austrália, mas você vai ficar guardada no meu coração, Deus te abençoe, muito bem. Camila, falar de você é muito difícil porque você é muito especial para nós Camila. E agora nós estamos aqui rindo, isso e aquilo, mas eu tenho certeza que daqui a uns dias nós vamos estar chorando de saudade de você Camila. E nós sabemos que tu está indo lá porque Deus está te levando Camila, então ó, tudo de bom para você, você é muito especial para nós, nós vamos sentir falta das suas ginásticas e nós amamos muito você Camila, toda a nossa família ama e vai sentir muito sua falta. Camila, o Senhor está contigo, lembre-se, se eu não me engano não foi nenhuma ou acho que duas, foi mais palavras que ele falou que ele é o teu próprio esposo marido, e com marido a Deus, você pode virar o mundo, tá? Deus te abençoe grandemente, nós cremos em cada promessa sobre a tua vida, sobre o teu pai, sobre a Tereza, tua família, sabe? Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida, sobre a tua família. Nós estamos realmente, assim, felizes vendo que mais uma promessa de Deus está se cumprindo na tua vida. E lembre-se que Ele está em ti. O Espírito Santo é o maior que está em qualquer coisa no mundo. Ele é o teu consolador, ajudador, amigo. É o teu melhor amigo. Conversa com Ele em qualquer situação que Ele vai te conduzir à vitória. Deus te abençoe grandemente. Amém. Camila, aprendemos várias coisas contigo. Queremos dizer, são muito especial para nós. Deus abençoe a mim. Amém. Estamos orando, já intercedendo que o Espírito Santo esteja cuidando de cada detalhe, cada da ida, da vinda do teu tempo lá, uma família especial que te te envoa, te acolhe e seja uma, uma, um, muitas surpresas. Estaremos conversando muito contigo pela, pelo Skype, pela internet. Amém. Deus abençoe. Camila, beijão. Beijo. Beijo. É isso aí. Então, para a Camila, eu queria dizer que ela é um dos mais lindos presentes que Deus me deu, que ela é minha irmã, realmente, eu gosto muito dela, eu vou sentir muita falta, mas eu não vou deixar de falar com ela, de incomodar mesmo longe. Eu queria dizer assim que a amizade que a gente tem, eu queria que realmente atravessasse os oceanos, a gente fosse muito além do que as pessoas que estão perto convivem, às vezes deixam de conviver. Eu queria dizer que eu amo ela de todo o meu coração, porque ela é minha mana não postiça, tá? Só isso. Oi, Camila. Eu vou sentir muita falta de você quando você for. Eu não queria que você fosse, mas vai ter que ir, que eu te abençoe na sua viagem. Amém. A Camila é simpática, querida, meiga, atenciosa e ela dança muito bem. Camila, eu queria dizer mais uma vez que eu tô com você, tô muito feliz com que Deus fez a sua vida e eu creio que vai sair ainda muito mais lá. Seja feliz, fiquem com Deus e não esqueça da gente. Eu amo muito você, que Deus te abençoe e tem muito, 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 muito. Eu queria que você só conheça do que ele vai realizar na sua vida. Beijão! Oi, Camila. Quero dizer que eu amo muito você, que a gente vai sentir muita falta e quero dizer também que a palavra de Deus diz que aonde a gente pisar os nossos pés é terra nossa por herança. Aonde colocar as nossas mãos será abençoado. Tudo que você fizer e que nós fizermos será próspero, será abençoado. Que assim seja a tua vida lá na Austrália nesse tempo que você estiver lá em nome de Jesus. Eu te amo! Camila, eu realmente quero dizer, eu amo muito você mesmo. O grupo de comunhão, assim, tem gerado nós, tipo assim, algo assim de amor por você, de irmã contigo e que realmente Deus esteja abençoando a tua vida lá e que o Espírito Santo esteja acompanhando você também lá naquele lugar. Te amo! Tchau! Documentário Camila Ghost of Australia Então, Camila, quero desejar para você sucesso em tudo que você for fazer, aonde você for. Sucesso de Deus, não sucesso de homens. Que você possa cumprir tudo aquilo que Deus planejou para a tua vida e que as promessas de Deus venham se cumprir cada vez mais e mais e que você possa ser cheio da unção de Deus, que possa mergulhar nas águas vivas de Deus e que possa ser uma bomba na mão de Deus para incendiar, para explodir esse planeta com o poder de Deus, que possa ser luz aonde for. É isso aí. Dizer que você é única, que nós vamos sentir muitas saudades suas, mas que eu entendo o propósito de Deus para você ir para lá, para a Austrália e espero que você conquiste tudo aquilo que Deus tem dado para você e já se deu, todas as promessas que Ele já se deu, que você possa conquistar. A Camila é bem legal, maneiro pra caramba. É um exemplo de vida e através dela temos visto as promessas de Deus se cumprindo. Eu peço mesmo que Deus abençoe poderosamente a vida da Camila, que eu peço que seja, a todos os dias que a Tiara seja abenço e que possa mesmo manifestar a glória, levando mesmo no coração a nossa amizade, a nossa alegria e quer dizer mesmo que eu amo muito ela. E aí, oi Camila, aqui é o teu amigo Marcos. Vim aqui te falar que você é uma pessoa muito legal, que você é uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa batalhadora, é uma pessoa que ajuda um ao outro, falando que você dança muito bem, você é uma pessoa que traz alegria, paz, que o mundo é grande, mas não é tão grande quanto o Senhor. Siga em frente ao caminho, você é uma pessoa muito especial pra nós. Camila, quero dizer que você é uma pessoa maravilhosa, que teme a Deus e anda nos caminhos. Você realmente é uma pessoa dedicada e um exemplo da vida de Deus pra nós. Vamos sentir muita saudade e quero que você seja a luz onde você esteja e os passos do Senhor continuem a direcionar a tua vida. Um grande abraço do Guto. Camis! Querida Camis. Pra mim você é sinônimo de três coisas. Primeiro, exemplo de vida e adoração. Pra bater você, só você. Segundo, fã incondicional do Firney. Terceiro, parceira pra todo tipo de aventura. E foram muitas, hein? Camis, desejo do fundo do coração que você vá nessa tua força. Que Deus te use e abençoe poderosamente. E que esse curto espaço de tempo seja um tempo de muito aprendizado. Mas que você também possa ministrar muito na vida daqueles que vão estar próximos de você. Assim como você tem feito nesse tempo aqui conosco. Eu creio que em breve a gente se encontra. Camila, você é muito especial pra mim. Foi muito bom ter passado todo esse tempo com você. Espero que você te dê volta. E que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Olá, Camilo. É difícil falar alguém que nós amamos tanto. E que está indo pra tão longe, para o outro lado do mundo. O que dizer nessa hora pra você, Camilo? Suas qualidades são tantas. Quando penso em você, é impossível não lembrar tantos momentos. Na presença de Deus. Do grupo de ação. Nas viagens. Tantos momentos especiais. E o que me impressiona, Camilo, é a maneira com que você se comunica com as pessoas. As possibilidades, as inocências. A maneira de como você é bíblica. Onde você conhece a palavra de Deus. E você anda por ela. Foi muito fácil ser seu pastor. Nada de problema. Não bloqueou. Sempre centrado em seus objetivos. Uma moça santa, proativa. Jamais nos preocupamos contigo. Sempre tivemos total confiança em ti. Camila, sou a ida pra Austrália. É a recompensa da sua vida com Deus. Ele fez a promessa há três anos. Você andou por ela. E fez o que era necessário. Chegou o dia. Você vai sorrindo. E nós aqui ficamos chorando. Com saudade. Com aperto no coração. Eu quero dizer pra vocês que o grupo de oração, o salimento por Deus. Nós vamos continuar orando por você cada dia. que Deus cumpra o propósito entre a sua vida. Eu quero deixar pra você, Camila. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Tudo que o olho não viu. E o ouvido não ouviu. E ainda não surgiu no coração do homem. É as coisas que Deus tem preparado pra você. E já tem interlado pelo seu Espírito na sua vida. Vai nessa graça. Vai nessa unção. Eu só me conformo que você está indo, Camila. Porque está ficando comigo o meu melhor amigo, o Espírito Santo. E eu sei que ele está indo com você. Deus abençoe, amado. Amém. Beijo. Camila. Um dia muito bom pra estar com o nosso. Onde ele presenteou você para estar junto conosco. Onde incluiu você no nosso ministério. Pra somar. Apagar o preço. Conhecemos vocês há algum tempo. e temos visto que você ama verdadeiramente o Senhor e que você abriu mão de tantas coisas por esse amor você é uma apaixonada por isso você é uma viciada no Senhor podemos olhar e dizer isso para você o dia que o Senhor te chamou e liberou você que você poderia ir para a Australia o meu coração se interrompeu pois eu fiquei a pensar como seria ficar longe de você e daquilo que você passa com tantos dias com tanto amor mas com o passar dos dias o Senhor foi acalmando e trazendo paz e eu pude ver que era a direção dele que era o cumprimento de uma promessa que ele fez a você e hoje com alegria no meu coração eu posso dizer que você pode ir na bênção do Senhor porque ele é o teu dia ele é o teu mestre ele é o teu professor e ele vai estar te direcionando em todas as coisas eu louvo o Senhor pela tua vida por tudo que você fez no nosso ministério e posso ver mesmo Cristo em você posso ver a glória do Senhor que você ama verdadeiramente o Senhor quando o Senhor nos enviou ele nos deu uma palavra e eu quero deixar essa palavra para você hoje que está em Isaías 43 e diz assim mas agora assim diz o Senhor que te criou ó Camila e que te formou não tema porque eu te remito também que pelo seu nome tu és minha quando passares pelas águas eu serei contigo quando pelos rios eles não se desmigirão quando passares pelo fogo não se firmarás nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor o teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador é o Senhor que está falando isso para ti Camila vai vai nessa tua força faça a vontade do Senhor assim como ele foi conosco todos os anos todos os tempos ele estará contigo não tema faça a vontade dele Camila nós amamos você nós sentiremos muito a sua falta nos lembraremos sempre de ti e você pode contar com o meu escutador daquilo que nós podemos te ajudar nós vamos estar com ti estaremos sempre orando por você jamais nos despediremos da nossa Camila da nossa pequena Camila amamos você vai nessa força Camila Camila a equipe que estará te recebendo o Anáustral não imagina o presente de Deus que estão recebendo uma Duna Missa cheia da unção do Espírito Deus te abençoe amamos você tchau Camila tchau 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 que bom viagem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri